Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um unboxing de Pokémon TCG. Se você ainda não é inscrito no canal, faça isso agora para dar aquela força para o canal crescer e receber também todos os vídeos que saem aqui ao longo das semanas. E hoje nós vamos fazer um unboxing dessas duas belezinhas aqui. Trata-se de um porta-cartas treinador de elite para você carregar os seus decks. Então a gente tem o do Kyogre e Groudon aqui e desse lado a gente tem a do Lucario, Mega Lucario e do Mega Gengar. Muito bonitas essas caixinhas. Bom galera, além de muito bacana essas latinhas, elas têm um compartimento para você guardar suas moedas, seus contadores de dano e também os marcadores de condições especiais. E tem o outro compartimento para você guardar os seus decks, assim como outras cartas extras que você pode transportar aqui dentro, porque o espaço é bem grandinho. E elas também vêm com cada uma delas com dois boosters de Pokémon, de coleções variadas. Então a gente vai abrir as duas aqui agora e ver se a gente vai dar sorte de tirar algum X com essas duas gracinhas. Eu estou segurando uma de ponta cabeça, olha que beleza. Prontinho galera, já estamos aqui com as duas latinhas na mesa prontas para abrir. Então sem enrolação, vamos colocar uma de lado aqui e vamos abrir essa primeiro, que é do Kyogre e do Groudon. Olha só, como eu já falei aqui na introdução, ele vem aqui com um descritivo do que vem na caixinha. Proteja seu baralho favorito com estilo Pokémon Estampas Ilustradas, Lata Porta Cards, Treinador de Elite. Inclui dois pacotes de boosters de Pokémon Estampas Ilustradas e um compartimento para armazenar peças na estampa. Então vamos mandar ver nesse carinha galera, já estou aqui com a tesourinha. Vou pegar a tesoura, tem que estragar na realidade né, tem um buraquinho aqui ó. Aí ó, no cantinho, a gente abre um pouquinho aqui. E olha só rapaz, agora ficou até mais brilhante, ficou até mais bonita. Vamos tirar essa parte e eu derrubei o cenário. Aê, olha só que beleza rapaz. Então galera, vamos ver como que ela funciona, abrindo aqui em cima. Olha, ela tem um compartimento a mais, que é o compartimento para a gente guardar algumas coisas, nossas moedas, os contadores de dano, entre outras coisas que você quiser guardar. Pode guardar aqui. Eu fechei errado, vamos fechar direitinho. E dentro da caixinha ó, vem dois Busters. Dessa vez veio um da Força Fantasma, a coleção Força Fantasma e um da coleção Conflito Primitivo. Então o que a gente vai fazer? Vamos abrir a outra e aí a gente abre todos os Busters de uma vez só, beleza? Então vamos mandar ver. Vamos abrir essa agora, que essa aqui eu achei bem bonita também. Tiramos o plastiquinho. Vamos tirar a parte de baixo sem derrubar nada agora. Vem a mesma coisa, tá galera? As duas incluem o mesmo pacote. Apesar da decoração ser diferente, o que contém nas duas caixinhas são as mesmas coisas, tá bom? Então essa daqui é toda decorada, com o Mega Gengar e o Mega Lucario. Muito bonita essas caixinhas, mas eu prefiro ela desse lado aqui. Pra abrir a mesma coisa, vem aqui o nosso compartimento, onde a gente pode guardar as coisinhas. E dentro da caixinha, veio mais um Força Fantasma e mais um Conflito Primitivo. Então agora o que a gente vai fazer? Vamos ajustar eles aqui assim ó, e vamos aquela operação crítica de abertura. Aqui. E vamos fazer o seguinte, vamos abrir primeiro os da Força Fantasma. Já vou puxar aqui as cartinhas. Olha que legal, alguém ganhou um card, rapaz. Tá aqui o código pra vocês de presente. Manda ver galera, utilizem aí e deixem nos comentários pra eu saber o que saiu neste código, tá bom? Então, deixa esse carinha pra cá. E vamos lá galera. Eu acho que tem alguma coisa aqui. Pra começar veio o Phineon. Ele tem um ataque pancada e tem 50 de HP. Um Pontnia, que tem mordida. E um Estocada. Joga uma moeda, se sair coroa esse ataque não fará nada. Causa 30 de dano. E temos aqui um Seawaddle, que ele tem um ataque soneca, cure 20 de dano deste pokémon. E o Picada, que causa 20 de dano. Temos aqui um Suadrum, que tem 70 de HP. Ele tem um ataque proteção. Joga uma moeda, se sair cara, impedirá todos os efeitos dos ataques a esse pokémon. Inclusive danos, durante a próxima vez de jogar do seu oponente. E ele também tem um Soco Sacarrolha, que causa 40 de dano. E olha só, rapaz. Veio aqui uma carta holográfica, o Riatran. Ele tem 130 de HP e tem dois ataques aqui. Tem o Queda de Aço. Se houver algum card de estádio em jogo, esse ataque causará 40 de danos adicionais. E tem o Explosão de Vapor, que causa 130 de dano. Descarte uma energia ligada a este pokémon. Sensacional. Vamos ao segundo. Vamos aqui puxar com cuidado. E já veio o nosso primeiro pokémon. Vou tirar o card de código para o lado. E veio aqui também o Roggenrola. Deixe aí nos comentários como que se pronuncia o nome desse pokémon. Ele tem 70 de HP e o ataque investida, que causa 30 de dano. Mais um Skarmory. É o pokémon dos meus pokémons favoritos. Ele tem 100 de HP. O ataque talho, que causa 30. E o Asa de Ferro. Descarte uma energia de aço ligada a este pokémon. E temos aqui também o Alomomola. O Alomomola. Ou Alomomola. Alomomola. Beleza? Ele tem o ataque Mergulho Super Profundo. Cure 30 de danos desse pokémon. Troque este pokémon por um dos seus pokémons no banco. E tem o ataque Surfar, que causa 80 de dano. Temos o Buffett aqui. Ele tem uma habilidade especial, Barricada Permanente. Enquanto este pokémon for seu pokémon ativo, nenhum dos pokémons em jogo, na mão de cada jogador e também na pilha de descarte de cada jogador, terá habilidades. Exceto este pokémon. E ele também tem o ataque Psíquico, que causa 10. Este ataque causa 10 de danos adicionais para cada contador de dano no pokémon ativo do seu oponente. E por último, aqui a gente tem o Spirit Tomb, que ele tem 70 de HP. Ele tem o Cancelamento B. Seu oponente não poderá jogar nenhum pokémon da própria mão para evoluir o pokémon defensor durante a próxima vez de jogar deste oponente. E ele tem o Raio da Confusão. Joga uma moeda. Se sair caro, o pokémon ativo do seu oponente ficará confuso, além de causar 30 de dano. Então, vamos agora para os dois boosters da coleção Conflito Primitivo. Vou puxar aqui a cartinha. E para começar, a gente tem o Cialil, que tem 70 de HP. E o ataque Bola de Gelo, que causa 20 de dano. Deixa eu focar aqui legal para vocês. Pronto. Um Staryl, que tem 60 de HP. E o ataque Estocada. Joga uma moeda. Se sair coroa, esse ataque não fará nada. Temos um Clamperl. Ele tem 50 de HP. E o ataque Proteção da Concha. Durante a próxima vez de jogar do seu oponente, se esse pokémon estiver prestes a sofrer danos causados por um ataque, limpeça os danos causados pelo ataque a esse pokémon, se eles forem 50 ou menos. Temos um Tentacool. Ele tem aqui uma recuperação. Quando este pokémon for curado, dobre a quantidade curada. Legal. Ele tem 60 de HP. E o ataque Tiro Psíquico, que causa 20 de dano. E é uma artezinha bem bacana essa carta aqui. Temos um Magcargo. Magcargo. Ele tem aqui também a barreira. Sempre que o seu oponente jogar um card de treinador, com exceção dos cards de ferramenta Pokémon em estádio, previna todos os efeitos daquele card neste pokémon. Ele tem 110 de HP. E tem o ataque Ariat, que causa 30 de dano. E o Labareda Indomável, que causa 60 de dano. Porém, se o pokémon ativo do seu oponente for um pokémon X, esse ataque causará 60 de danos adicionais. E o nosso código, para destravar as cartinhas no pokémon online. Então, vamos aqui para mais um. O último. E até agora a gente não deu sorte, hein, galera? Não veio nenhum X para a gente. Nós temos o Bidoof, com 70 de HP. Tem o ataque Roída, que causa 10 de dano. E o Smigalhar. Joga uma moeda. Se sair cara, impedirá todos os danos causados a este pokémon, por ataques na próxima vez de jogar do seu oponente. Temos um Horsey, que tem 60 de HP. E tem um ataque Bolha. Joga uma moeda. Se sair cara, o pokémon ativo do seu oponente será paralisado. Temos um Chinchou. E tem um ataque Onda Burrifante, que causa 20 de dano. E ele tem 70 de HP. Temos um Kakuna, que tem 80 de HP. E o ataque Picada. E, finalmente, então, a gente tem aqui o Azumarill, que tem 90 de HP. Tem um ataque Jato de Bolhas, que causa 30. Joga uma moeda. Se sair cara, o pokémon ativo do seu oponente será paralisado. E o Super Poder, que causa 60 de dano. Porém, você pode causar 30 de danos adicionais. Se você fizer isso, o pokémon causará 30 de danos a ele mesmo. E, finalmente, a nossa carta para desbloquear, então, é esse booster no pokémon TCG Online. E não se esqueça, muito importante, galera. Se gostou do vídeo, deixe aqui o seu like. Não esqueça de clicar no like aqui embaixo, para eu saber se eu continuo trazendo pokémon TCG para o canal ou não. E se inscrever no canal para receber os próximos vídeos que vão sair por aqui. Eu acho que é isso. Até a próxima semana e... Falou! E aí E aí E aí